São sintomas de dor, sintomas de parestesias ou de formigamento, dormência, principalmente a região da palma da mão. Ele acorda à noite com dores, né? E isso é tudo porque tá apertando o nervo. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Você conhece a Síndrome do Túnel do Carpo? Ela está relacionada à compressão das conexões nervosas que ligam o punho até os dedos. Pode acometer qualquer pessoa, mas também as que sofrem de diabetes, distúrbios da tireoide, até mesmo gestantes. Quer saber mais? Acompanhe a entrevista a seguir com o cirurgião especialista das mãos, Luiz Guilherme. Ele conversou comigo, Luciana Vale, no programa Sintonia Nacional. Doutor Luiz Guilherme, prazer recebê-lo. Eu nem sabia que nós tínhamos uma sociedade brasileira só para a mão, para os cirurgiões que tratam dos problemas das mãos. Que bom! Isso, a sociedade já é bem tradicional. Ela envolve especialistas em cirurgia da mão e microcirurgia. E é uma sociedade já bem consolidada, é uma subespecialidade que pode ser acessada tanto pela ortopedia e traumatologia quanto pela cirurgia plástica. Perfeito! E a gente está aqui com o doutor Luiz Guilherme para falar sobre a Síndrome do Túnel do Carpo, que está entre as principais causas de afastamento do trabalho. Doutor Luiz Guilherme, é uma doença adquirida no trabalho ou não necessariamente? Então, Luciana, essa é uma doença que pode estar relacionada ao trabalho, sim. Mas, de forma geral, ela não está relacionada somente ao trabalho. Ela também está relacionada com outros perfis de comorbidades. Por exemplo, em pacientes que são diabéticos, em alguns pacientes com distúrbios da tireoide, ela também pode acontecer em gestantes ou durante o período de lactação. A Síndrome do Túnel do Carpo atinge somente as mãos, doutor Luiz Guilherme, ou outras áreas do corpo também? A Síndrome do Túnel do Carpo, Luciana, por sua definição, ela é uma compressão do nervo mediano no nível do punho, nesse túnel que nós denominamos anatomicamente como o túnel do carpo. O nervo mediano, imagine que os nervos são como se fossem conexões que recebem ou trafegam mensagens que vêm do nosso sistema nervoso central e também mensagens que são codificadas pelo sistema nervoso de forma periférica. Ou seja, tudo que eu sinto, que eu toco, o meu tato, a temperatura, se está quente ou frio, ela passa, ela é recebida e isso vai ser passado pelo nervo. E isso vai chegar ao nosso sistema nervoso central, que vai codificar essas informações, tá certo? E vai interpretar e dar uma resposta. Então, o túnel do carpo, ele é a compressão do nervo mediano no punho, né, no nível do túnel do carpo. Mas nós podemos ter sintomas similares quando essa compressão é um pouco mais alta, né, no nível do antebraço, ali próximo ao cotovelo. O que que provoca essa compressão? A compressão é o sintoma da síndrome. Isso, é o sintoma da síndrome. Eu vou explicar pra você, como eu costumo explicar aqui pros nossos pacientes e também pros nossos residentes e alunos, como que funciona. Imagina que você tem esse nervo, né, que é essa estrutura que vai levar informações, né, ou seja, eu quero dobrar o meu polegar, eu quero fazer um movimento de oponência do meu polegar. Eu quero, então, movimentar o meu polegar, utilizando musculaturas que são enervadas por esse nervo, né, que ele está levando o sinal de movimento. Da mesma forma, o sinal de sensibilidade desse dedo, do polegar, do indicador e do terceiro dedo, eles também vão, e metade, né, do quarto dedo, a metade que fica voltada para o polegar, né, eles vão passar pelo mesmo nervo. Então, ele vai codificar, né, ele vai ser o responsável por levar essas fibras que me mostram a sensibilidade desses locais e que me geram esses movimentos de oponência. Quando o paciente, ele começa a ter um sintoma compressivo, o que que acontece? Dentro desse túnel, não tem só o nervo passando. Além do nervo, passam mais nove estruturas tendinosas, ou seja, passam os tendões que vão fazer o movimento de flexão, ou seja, de dobrar os meus dedos, e o tendão, flexor longo do polegar, que é quem faz a flexão, né, da interfalangeana, né, dessa articulação do polegar. Alguns pacientes vão ter um processo aí de um, uma tenocinovite, ou um processo que aumenta o conteúdo de alguma dessas estruturas que está dentro desse túnel, ou, né, por movimentos repetitivos, ou por, é, uma doença reumatológica, ou por ter um tumorzinho ali naquela região, e o túnel, ele não tem uma distensão, ele não vai acompanhar esse crescimento. Ou seja, o que está ali dentro vai começar a ficar apertado. E com o tempo, começa a faltar um pouco dessa circulação, dessa vascularização pro nervo, e aí o paciente começa a ter esses sintomas. Então, é mais ou menos assim que eles vão se desenvolvendo, isso geralmente é progressivo. Sim, mas pode provocar essa inflamação que você citou? A inflamação, né, por exemplo, uma sinovite, ela é comum em associação com alguns padrões de doença, né, por exemplo, a artrite reumatóide. Mas, de forma geral, nós precisamos entender que o túnel do carpo é o quê? É um túnel que passa o nervo e alguns tendões, e que por alguns motivos que nós não conseguimos estabelecer, muitas vezes, né, de forma pontual, porque a medicina não é uma ciência exata, aquela estrutura começa a crescer, a ficar apertada. Então, começa a ficar apertado. E aí o paciente começa a ter esses sintomas. São sintomas de dor, sintomas de parestesias, ou de formigamento, dormência, nesses dedos que eu comentei, que são o polegar, o indicador, o terceiro dedo, e a metade do quarto dedo, que é bem característica, principalmente a região da palma da mão, né, então ele vai ter um formigamento, ele acorda à noite com dores, né, e isso é tudo porque está apertando o nervo. Isso vai acontecer com maior frequência, com mais chance, na pessoa que é destra, ela vai acontecer no braço direito, na pessoa que é canhota vai acontecer com mais chances no braço esquerdo? Essa é uma pergunta interessante, né, apesar de muitas vezes nós tentarmos associar a dominância ao perfil dos sintomas, isso não tem um nível de evidência bem estabelecido. Eu vou te dar um exemplo. Tem muitas vezes que quando a gente pergunta para o paciente, olha, você tem sintomas bilaterais nas duas mãos? Sim. Que mão é pior? A maioria da população é desta. Eles falam, ah, a mão esquerda é pior. Isso pode ser porque, pelo fato dele ser destro, ele tenha mais habilidades com aquela mão, e ele demora mais tempo para sofrer os sintomas. Da mesma forma, pode ser que o mero sintoma, por mais simples que seja, na mão dominante, para alguém que precisa muito, né, um trabalhador manual que trabalha com estruturas minúsculas, isso pode ser muito mais devastador na mão dominante. Ele perde a destreza, né, então a gente não tem uma relação de o canhoto vai ter mais a mão esquerda e o destro vai ter mais a mão direita. Entendi. Curiosamente, eu tenho uma irmã que é instrumentista e ela desenvolveu a síndrome do túnel do carpo no violoncelo. Bom, a gente imagina que tenha sido no instrumento, porque ela é toca e é professora, então movimentos muito repetitivos também. Sim, com certeza. Inclusive, o posicionamento das mãos, ele aumenta o pressão dentro do túnel. É, para ficar claro para o ouvinte, a gente falou da dor, desse formigamento, a sensação de dormência nesses dedos. O que mais? É, basicamente, distal, ou seja, tudo que está depois desse túnel do carpo, vai ser, serão estruturas de sensibilidade para os dedos, né, como eu lhe expliquei. Existe um ramo recorrente, que é um ramo motor para o polegar. Ele gera os movimentos de oponência. A oponência do polegar é o que faz a polpa do seu polegar encostar na polpa do seu dedo mínimo, por exemplo, né, do quinto dedo, sem que você dobre o dedo. Isso é uma característica muito importante evolutivamente pensando, porque é o que nos diferenciou dos outros primatos, né, para gerar independência no fato de manusear ferramentas. Então, quando eu tenho uma síndrome do túnel do carpo, né, ela é dividida em estágios, leve, moderado e grave. Os estágios mais avançados, eles podem ter uma perda dessas fibras que vão gerar oponência. O paciente, ele começa a se queixar de cânibra, de fraqueza, e aí, no último estágio, ele pode perder o movimento de oponência do polegar. Então, ele vai ter dificuldade para fazer esse movimento de oponência. Nosso cirurgião de mão, ortopedistas, denominamos pinça. Ele vai ter dificuldade para fazer movimentos dos tipos de pinça. Imagina segurar uma bola de gude, usando, segurar uma bola de gude entre o seu polegar e o seu indicador, ou entre o seu polegar e o seu dedo mínimo. Movimentos que são similares a segurar uma bola de gude entre esses dois dedos serão mais difíceis. É assim, para ficar prático, a pessoa não vai conseguir segurar alguma coisa com essa mão, ela não vai conseguir mexer a colher de pau na panela, ela não vai conseguir pentear seu cabelo. Ela vai conseguir fazer isso de forma normal. A única pessoa que perde oponência são os casos mais graves. O túnel do carpo, que nós vemos todos os dias no consultório, geralmente são pacientes com queixas e sensibilidade. Então, são pacientes que falam assim, doutor, minha mão está formigando muito, geralmente ela formiga mais à noite, eu tenho queixas de dor, eu acordo durante as noites com as minhas mãos formigando, e alguns pacientes se queixam de perder força na mão, só que isso não significa que ele vai ter incapacidade. Porque o perfil de força da mão é um pouco diferente de quando a gente está avaliando a musculatura flexora. fechar a mão e abrir a mão, fechar a mão para segurar alguma coisa com força, não depende só desse nervo, depende de outros nervos. Então, basicamente, a síndrome do túnel do carpo, o paciente vai chegar no consultório, ou ele vai ter queixas de formigamento, dormência. Ele vai perceber que a sensibilidade, quando ele passa a mão na mesa, ele vai perceber que ele está sentindo ela de uma forma um pouco diferente, quando ele compara com o outro lado, ou com os dedos, com o dedinho, o mindinho, o quinto dedo, o dedo mínimo, que é um dedo que não vai ser acometido pela doença. Então, ele começa a perceber, ele fala, Nossa, aqui eu sinto uma pena. Aqui já está um pouco mais diferente. Nossa, eu estou acordando à noite e eu estou tendo dor na mão. Eu acordo com a mão formigando, eu fico chacoalhando a minha mão até ela voltar ao normal. Então, são essas as queixas que eles nos trazem no dia a dia no consultório. Queixas motoras é muito difícil. Geralmente, são pacientes que trabalham com movimentos finos, que podem apresentar esse perfil de queixo. Mas o básico do consultório, a grande maioria dos pacientes queixam desses sintomas. Dormência nesses dedos e queixas noturnas. Doutor Luiz Guilherme, então, pelo que você está explicando para a gente, esse é um diagnóstico relativamente fácil numa avaliação clínica. Esse é um diagnóstico para nós, cirurgiões de mão. E para o ortopedista, que acaba sendo um diagnóstico um pouco mais simples. Por quê? Nós acabamos recebendo muito mais pacientes do que outras áreas. Por exemplo, um clínico geral, um colega que trabalha com uma outra especialidade, muitas vezes recebe esse paciente, ele geralmente pode não estar acostumado com a patologia. Mas para nós que somos da área, quando o paciente nos faz esse perfil de sintoma, nos liga um alerta e pensamos, nossa, isso pode ser um túnel do carpo. Vamos pedir alguns exames, vamos avaliar, fazer o exame físico do paciente. Nós temos testes para ver se... Para exacerbar a compressão naquele ponto. Então, a gente pode comprimir por um tempo. O paciente vai falar, nossa, meus sintomas estão aparecendo. Aí você pergunta para o paciente, são esses sintomas que te incomodam? Ele responde, sim, exatamente isso. Aí você fala, nossa, pode ser que seja um túnel do carpo. Então, esse diagnóstico é clínico e ele pode ser complementado com alguns exames, como a eletroneuromiografia, que é o nosso padrão ouro, e a ultrassonografia. Entendi. Há casos cirúrgicos e outros não necessariamente cirúrgicos, né? Isso, perfeito. A grande maioria dos casos são de tratamento não cirúrgico, ou seja, tratamento que nós costumamos chamar de conservador. Esse tratamento, ele consiste em fisioterapia ou terapia da mão, para fazer alguns movimentos, para fortalecer a musculatura e que está envolvida com o nervo mediano. O uso de uma órtese noturna, não durante o dia, mas principalmente noturna, com punho neutro. Esse acaba sendo o nosso padrão hoje, utilizar essa órtese com punho neutro. A órtese é uma tala? É como se fosse uma tala. Ela é uma tala de acrílico, um pouco acolchoada, que mantém o punho do paciente em uma posição inêutra, para que isso diminua os aumentos da pressão noturna ou relacionados à flexão exacerbada ou extensão exacerbada do punho. Então, dá uma imobilizada, né? Mais ou menos isso, mas só no período noturno. Isso não é feito durante o dia. Durante o dia, o paciente segue a sua rotina normal e no período noturno, ela é utilizada porque é o período no qual o paciente tem mais queixas. Então, a gente acaba utilizando essa órtese para o punho neutro, associada à terapia física, por assim dizer, que seria fisioterapia ou com a parte da terapia da mão. Também existem algumas medicações que podem ser utilizadas, mas nenhum desses tratamentos é curativo, com exceção de gestantes, que geralmente o túnel do carpo aparece em alguns casos e tende a se resolver sozinho após o final da gestação ou quando ela termina de amamentar e ela nunca mais vai ter esses sintomas. A grande maioria dos casos, né? A gente trata de forma conservadora, como o professor lhe dizendo, e vamos seguindo, fazendo os retornos com o paciente para ver como está essa evolução. Em casos que o paciente não evolui de forma favorável, ou seja, ele não apresenta melhora, muitas vezes nós precisamos de outro tratamento cirúrgico, né? Mas isso depende muito de como o corpo do paciente, né? Ou o estágio que o paciente encontra essa doença vai responder ao tratamento instituído. Quem quiser mais informações, doutor Luiz Guilherme, lá na página da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão pode conhecer mais a fundo o assunto, né? Isso. Na página da Sociedade Brasileira da Cirurgia da Mão e também no Instagram da Sociedade Brasileira da Cirurgia da Mão, existem diversos posts e artigos onde os pacientes, né? E a população podem se instruir sobre o que é a síndrome do túnel do carpo, inclusive encontrar pelo site da Sociedade especialistas próximos aí da sua região para estarem fazendo uma avaliação caso haja necessidade. O principal para o paciente é ele se informar, né? O paciente ele precisa ter acesso à informação para saber que isso muitas vezes não é normal, que isso pode progredir, de saber a hora de procurar o cirurgião de mão, o ortopedista, ou na sua ausência um médico, para estar recebendo uma avaliação adequada. Exato. E iniciar um tratamento antes que seja tarde de março. Eu vou deixar aqui o endereço eletrônico, cirurgiadamão.org.br, para quem quiser ir atrás das informações de forma mais aprofundada. Doutor Luiz Guilherme, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, muito obrigada pela entrevista. Luciano, eu é que agradeço. Nós ficamos aqui à disposição de vocês. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.